Se tu tá assistindo esse vídeo agora, eu sei que há uma chance que tu tenha vindo me xingar. Afinal, no YouTube, há uma grande concentração de colorados que não são lá tão fãs do técnico Eduardo Cudê. Mas eu te peço que assista a todo esse vídeo. Assista na íntegra, até o final. E aí sim, se tu discordar, comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia com toda a educação de sempre, aquele debate bacana que a gente tem nos comentários. Mas eu tô nesse vídeo aqui pra defender a permanência do técnico Eduardo Cudê. E é bizarro que eu tenha que vir aqui, no mês de abril, defender a permanência de um treinador que tem somente uma derrota no ano. Mas tem que ser feito. Afinal, devido a estes três jogos ruins do Internacional, que cabe ressaltar, apesar de terem sido ruins, o Inter não perdeu nenhum dos três, mas sim custou a desclassificação no Campeonato Gaúcho, causando aquela enorme frustração, mas tem diversos, principalmente colegas com microfone na mão, com grande alcance, que estão aproveitando disto pra tornar uma crise maior do que realmente tem. E é óbvio que eu tô descontente com a eliminação no Campeonato Gaúcho. Eu vim aqui e falei sobre isso. Inclusive fiz um vídeo elencando todos os culpados, ao meu ver, daquela eliminação. Bom, incluindo o técnico Eduardo Cudê. Falei dele naquele vídeo. Mas tem muita gente aproveitando estes três jogos ruins pra pedir a cabeça do treinador. Dizendo fora Cudê, chega Cudê, não dá mais, tem que mandar embora. E não é bem assim. As coisas não funcionam assim. E eu tenho alguns argumentos pra te apresentar pra defender, que é, repito, bizarro ter que estar defendendo, mas defender a permanência do Cudê, que não é pra tudo isso. Primeiramente, sim, as coisas têm que melhorar. O Inter caiu de rendimento, eu já falei sobre isso algumas vezes aqui no canal nas últimas semanas. O torcedor tem toda razão pra estar frustrado com a eliminação precoce no Campeonato Gaúcho e, principalmente, com as últimas atuações do Internacional. As coisas precisam voltar a acontecer. O Inter tem time, tem um elenco pra jogar mais do que vem jogando nas últimas partidas. Mas a primeira coisa que eu quero falar contigo é justamente em relação ao Campeonato Gaúcho. Porque eu já falei algumas vezes por aqui que a obrigação era toda do Internacional. Afinal, o Inter não vence o Gauchão desde 2016. E, neste ano, principalmente, tem um elenco muito melhor do que qualquer outro time que estava disputando a competição. Mas, mesmo assim, acabou não ganhando. Porém, também repito por aqui, que Gauchão não é balizador de bom trabalho. E eu vou ter que dar alguns exemplos clássicos disso. Lembrar o torcedor colorado que está me assistindo do porquê eu falo isso. Em 2006, quando o Inter foi campeão da Libertadores e do Mundo, o Inter perdeu o Gauchão. Dentro de casa. Pra um Grêmio que estava voltando da segunda divisão. Imagina se, naquela altura do campeonato, o Inter simplesmente decidisse demitir a Belbraga. Será que o Inter teria vencido a Libertadores e o Mundial, posteriormente, no mesmo ano? E tu pode dizer, não, Lennon, mas o Abelão é muito maior do que o Cudê. E eu concordo. Hoje. Porque, na época, não era. Até 2006, a Belbraga não havia vencido nenhum título no Internacional. Aliás, a Belbraga venceu um título no Internacional, 19 anos após a sua primeira passagem pelo clube. Somente na sua terceira passagem pelo Inter. Antes disso, inclusive, perdeu um campeonato brasileiro dentro de casa, pro Bahia, na final. E perdeu, repito, um gauchão também dentro de casa, para um Grêmio voltando da segunda divisão. Então, o Campeonato Gaúcho não é balizador se as coisas irão dar certo ou não. Mas podemos ir mais. 2010, bicampeonato da Libertadores do Internacional. O Inter também perdeu o título gaúcho, novamente para o Grêmio. No mesmo ano, foi campeão da Libertadores. Imagina se o Inter tivesse trocado tudo por perder o Campeonato Gaúcho. Mas a gente pode falar da última vitória do Internacional no gauchão, o último título. 2016. 2016. Parecia tudo bem. O Inter foi rebaixado nesse mesmo ano. Onde eu quero chegar? Gauchão não é balizador de nada. Não é balizador se o trabalho é ruim ou se o trabalho é bom. Óbvio que o Inter tinha a obrigação de vencer, ao meu ver, pelo tempo que não vence e também por ter um elenco muito melhor do que os demais. Mas isso não quer dizer que o ano está acabado, que o Inter não vai ganhar mais nada, que tem que mandar treinador e todo mundo embora, que tem que mudar tudo. Não tem. Tem que observar o que deu de errado e mudar o que deu de errado. Segundo ponto importante. O Inter tem somente duas derrotas nos últimos 25 jogos. Duas derrotas em 25 jogos. Sendo uma delas para o Palmeiras, campeão brasileiro no ano passado, isto no Brasileirão do ano passado, e uma derrota para o Guarani de Bagé nesse gauchão com time totalmente reserva, como tu bem deve lembrar. Ou seja, contando Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileirão e Gauchão, o Inter tem somente duas derrotas nos últimos 25 jogos. Repito, entendo o torcedor estar chateado. Eu também estou. Também fiquei com raiva daquela eliminação. Entendo o torcedor ficar preocupado com desempenho nas últimas partidas. Mas nem os números justificam o pedido de demissão de Eduardo Cudê neste momento. São somente duas derrotas em 25 jogos, divididos em quatro competições. São pouquíssimas derrotas. Ao meu ver, um sinal claro de que o Inter está no caminho certo. E por que eu digo nas quatro competições? Porque é importante esclarecer. Porque quando a gente fala que o Inter está numa sequência invicta, uma sequência sem derrotas, muita gente fala que é contra os times mortos do gauchão. Mas não, eu estou falando do Brasileirão do ano passado, da Copa do Brasil deste ano, da estreia na Copa Sul-Americana e também do Campeonato Gaúcho. Então o Inter tem pouquíssimas derrotas em um número bem grande de partidas. Duas derrotas em 25 jogos. Ao meu ver, um claro sinal de que sim, o trabalho tem coisas para melhorar, mas está no caminho certo. Ao meu ver, seria completamente loucura o Inter pegar e demitir um treinador com somente duas derrotas em 25 partidas, sendo uma delas com um time completamente reserva. E eu também percebo que, principalmente em relação ao Cudê, há um revisionismo histórico. Coisas que não aconteceram ou que não são realmente verdade e que são argumentadas aqui no YouTube ou nas redes sociais para desmoralizar o treinador. Como, por exemplo, muita gente cita o seguinte, eu já vi aqui no canal, gente dizendo o seguinte, que o Abel Braga, em 2020, pegou um time caído, um time que estava mal de Eduardo Cudê, e levou ao vice-campeonato do Brasileirão. Então, o primeiro ponto que a gente tem que esclarecer em relação a isso, este revisionismo histórico. O Abel não pegou um time que estava em baixa. O Abel pegou um Inter que estava nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, e mais, estava classificado na Copa do Brasil e também na Libertadores da América. Pegou um time que estava disputando três competições, e mesmo assim estava na parte de cima da tabela do Brasileirão. Naquele momento, embora muito cedo, mas naquela luta pelo título do Campeonato Brasileiro em termos de pontos, na parte de cima da tabela. Então, é mentira que o Abel tenha pego um time descaracterizado, um time mau, e que tenha milagrosamente levado um vice do Brasileirão. Não é verdade. Muito pelo contrário. O Abel pegou um time que disputava três competições, foi eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil, e depois deu aquela guinada maravilhosa no Brasileirão, que infelizmente nós fomos afanados no último jogo, e a gente sabe disso. Ainda sobre aquele Brasileirão que muita gente fala neste revisionismo histórico, dizendo que o Abel levou o Inter ao vice. Não necessariamente. Naquele mesmo Brasileiro, que o Internacional foi vice-campeão, o Cudê, estando em três competições, fez mais pontos do que o próprio Abel. Ou seja, mais da metade daqueles pontos que o Inter teve naquele campeonato foram conquistados sob o comando do Cudê. E antes tu vai dizer, não, Leandro, tu tá desmoralizando o Abel, não é isso, gente. É só pra acabar com alguns revisionismos históricos, algumas mentiras, alguns argumentos que são espalhados de forma falsa pra desmoralizar o atual treinador do Internacional. Igual outra história, nunca ganhou nada. Mentira, Cudê já foi campeão em outros clubes, foi campeão argentino pelo Racing, aqui no Brasil foi campeão mineiro pelo Atlético Mineiro, tem seus títulos. Não ganhou nada no Inter. E repito, eu entendo isso. E muita gente, inclusive, cita o Abelão pra justificar ou pra comparar. E repito, o Abel foi ganhar o primeiro título pelo Inter 19 anos, depois da primeira passagem pelo Internacional, somente na sua terceira passagem pelo Inter. E eu não tô aqui querendo comparar a história do Abel e do Cudê. O Abel, o maior ídolo da história do Internacional, como treinador. Um dos maiores ídolos como treinador do futebol brasileiro. É um dos meus maiores ídolos no futebol. Amo Abel Braga. Mas como ele é utilizado muitas vezes pra fazer essas comparações, eu tenho que vir aqui e fazer estas correções, estes argumentos que não são verdadeiros. E uma última observação muito importante pra defender a permanência do Cudê neste momento no Internacional. Beleza. Temete o Cudê. Traz quem? Me diz um treinador realmente bom, que, pô, tu saiba que vai chegar no Inter e vai dar resultado que seja livre no futebol brasileiro neste momento. Não tem. Infelizmente, não tem. Eu já vi gente citando Luxemburgo. Gente, o Luxemburgo foi multicampeão. Mas já era. Há muito tempo não faz um grande trabalho. Traz quem se tirar o Cudê? Qual treinador livre no futebol brasileiro hoje que a gente teria certeza que chegaria e faria esse time jogar mais do que joga hoje? Eu não vejo nenhum treinador livre no mercado. Tudo bem. Pode olhar pro mercado de fora. Pode, talvez, em caso de mandar o Cudê embora, trazer um treinador de fora. Mas aí vai ser mais uma aposta. Assim como foram Medina e Ramírez, por exemplo. Então é uma situação que, mesmo que o Inter, que não vai acontecer, decidisse mandar o Cudê embora, não tem outro pra trazer. Não tem treinador melhor do que ele, neste momento, livre no mercado. Então, baseado em tudo isso que eu te falei nesse vídeo, eu acho loucura pedir a cabeça do treinador do Internacional neste momento. É claro, se o Inter pegar agora no Brasileirão, que começa na outra semana, emendar ali cinco, seis jogos ruins, bom, aí liga o sinal de alerta. Aí a gente volta a conversar e eu posso até começar a concordar contigo que já está pedindo a saída do treinador. Mas até esse momento eu não vejo motivos para pedir uma demissão do técnico Eduardo Cudê. E confesso que me chama muito a atenção. Alguns colegas que até quatro semanas atrás estavam dizendo que o Inter era um dos melhores elencos do futebol brasileiro, fazendo comparações com outros grandes clubes do Brasileirão, na primeira sequência ruim do Internacional, já estão fazendo vídeos pedindo a cabeça do Cudê, dizendo que tem que sair, dizendo que não dá mais. As coisas não mudam tão rapidamente assim no futebol. Me parece muito mais gente surfando na onda e dizendo que os torcedores querem ouvir ou parte da torcida quer ouvir. Eu não vou cair nessa. Tô, ainda neste momento, fechado com o técnico Eduardo Cudê. Mas, para encerrar, eu também quero dar um recado para aqueles que apoiam o treinador do Inter. Cudê não é incriticável. Eu vejo muito, principalmente no Twitter, quando alguém vai criticar o Cudê, surge uma galera dizendo era melhor então, mano, e não sei o quê. Gente, ele pode ser criticado. Todo o treinador pode e deve ser criticado. Embora eu defenda a permanência do Cudê e eu esteja fechado com ele neste momento, tem coisas que precisam melhorar. O Inter precisa jogar mais. E não vai ser o Cudê o único treinador incriticável da história do Internacional. Agora eu vou voltar. Se a gente criticou a Bel Braga, mesmo após ele ter sido campeão da Libertadores e do Mundial, não vamos criticar o Cudê? Vocês estão de sacanagem. Então, assim, tô fechado com o treinador. Confio que sim. O Inter vai lutar por grandes títulos neste ano. Tem elenco para isso e confio no trabalho do Cudê. Mas tem coisas que precisam ser corrigidas. E se ele seguir errando, eu vou vir aqui e vou criticar. Mesmo apoiando a sua permanência. E antes da gente encerrar esse papo, agora sim, eu te convido a comentar por aqui. Bom, agora tu assistiu todos os meus argumentos, tu ouviu todos os meus argumentos, assistiu todo o vídeo. Comenta por aqui. O que tu concorda? O que tu discorda? Se tu, que antes estava pedindo a cabeça do Cudê, segue pedindo? E se ele sair? Quem é que tu traria? Com histórico recente e bom no futebol brasileiro. Comenta por aqui. E vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. E muito importante, se tu não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima. E tchau, tchau. E aí, tchau.